Aqui, mais um passeio noturno na Mata Atlântica da Serra dos Órgãos. Encontramos aqui, andando nessa madeirinha, um besouro da família Passalire, uma família grande, um bocado de espécies. Esses caras são muito interessantes, eles são bonitos, são besouros bonitos. Eles têm umas características bem peculiares. Deixa eu pegar ele aqui para a gente poder dar uma olhadinha com mais calma. Estão vendo esse barulhinho? É ele que está fazendo. Ele comprime a parte superior do abdômen contra as asas membranosas que estão aqui dentro, embaixo dessa carapacinha aqui, chamada zélitros. Todos os coleópteros é uma coisa comum dos coleópteros. Algumas espécies não têm, têm eles reduzidos, como os plotógenos, mas a imensa maioria possui esse primeiro par de asas muito titinoso, esclerosado, bem durinho, formando uma casquinha. E embaixo tem a asa membranosa contra o qual eles vibram, comprimem a parte superior do abdômen fazendo esse somzinho aqui. Uma coisa interessante desses caras é que eles formam colônias dentro de madeiras podres. E com essas mandibulonas aqui, eles vão abrindo um buraco. E as fêmeas vão colocar os ovos dentro da madeira podre. Não, isso aqui não está podrendo bastante para eles, mas eles digerem essa madeira, se alimentam dela, ao mesmo tempo que formam túneis dentro dos troncos apodrecidos. E lá as fêmeas põem os ovos, desenvolvem as larvas e através desses sons, eles se comunicam. As larvas não têm asas, é claro, então elas utilizam o terceiro par de pernas que elas esfregam com uma pequena estrutura e aí fazem o seu som. Então eles se orientam dentro da madeira podre através desses sons e eles alimentam as larvas. Então é chamado de colônia subsocial, eles formam colônias assim, em que eles criam, alimentam as larvas, limpam e ajudam elas a fazer o casulo. Então assim é uma coisa, as larvas são bem dependentes dos adultos, que ajudam. E as larvas têm que também comer as fezes dos adultos para conseguirem as bactérias que digerem tanto a celulose como a lignina, que é um polímero de três tipos diferentes de álcools, que formam a estrutura que dá essa rigidez à madeira. Então eles estão adaptados a viver, a digerir. Então são decompositores de madeira e tem um papel muito importante aqui na dinâmica da floresta, os passalírios. Agora vou passar a lupa, dar uma medida neles aqui. Esse cara é grandinho, né? Eles são bem articuladinhas, eles movimentam bem. E uma característica também são essas antenas aqui, né? Que eu vou procurar mostrar melhor com uma lupa que eu tenho aqui no celular, que é bem legal. Vou pegar esse cara aí cá, amiguinho. Então aqui ó, os mandibulões, os cavucadores da madeira podre, que abrem os canais, fazem os canais para a circulação de ar e a alimentação de si mesmos, mas também das larvas. Então aqui vocês vão poder ver aqui na frente, né? Ou, ou, mais ou menos aqui assim. Também a boca onde ele vai, é, vamos fazer a pompa da madeira. Tanto para ele se alimentar, quanto também para a larva. E as antenas, pode notar aqui essa parte terminal, né? Essa partezinha terminal aqui, com três segmentos, três lamelas abertas, né? Então aqui. Eles são muito sensíveis também aos cheiros. Então eles se orientam através das antenas, né? e dos sons que eles fazem. Vamos ver. Você vê a característica aqui do hélito, que são essas estrias. Ele é um hélito longo, né? E com essas estrias bem demarcadas aqui. Vamos ver. Quatro centímetros. Bem grandinho, né? Um besouro. Então tá aqui. Isso aqui é um, uma importante família que ajuda a decompor e a renovar o solo da floresta. Tropicais e subtropicais. Eles têm uma distribuição bem ampla aqui no Brasil. Onde tiver madeira apodrecendo e úmida, ele provavelmente vai encontrar um passalírio, uma colônia de passalírios cuidando de suas larvas. E quando tiver a oportunidade, eu vou ver se eu acho um tronco com uma colônia e aí eu mostro pra vocês também as larvas e tal, né? Mas aqui mais um segredo da Mata Atlântica para vocês que não conheciam esse animal. Sempre gostei deles, moleques. Lá na Flávia da Tijuca, que achavam nos troncos podres esses animais em abundância. Eu não sei se isso aqui é até do gênero pássaros, mas tô chutando pra caramba. Então qualquer pessoa que conheça, qualquer nerd de besouros aí, puder dar uma identificação mais positiva, agradeço imensamente. Põe aí nos comentários que eu agradeço muito. Sempre bom ampliar nosso conhecimento para a educação ambiental ser mais eficiente, ok? Um abraço pra vocês e tchauzinho. Agora eu vou soltar nosso amiguinho cantor aqui. Continua o seu caminho. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês. Um abraço pra vocês.